Aqui é o André e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que esperar das lives que vão voltar semana que vem, tá? Enfim, eu sei que não é um vídeo do que eu gostaria de fazer, na verdade eu ia fazer as primeiras impressões do Train Valley Collection Mas eu não tive tempo de jogar o jogo ainda Bom, eu falei pra vocês, terça-feira eu fiz uma prova muito importante, uma prova bastante cansativa, muito longa E eu achei que depois de quarto eu já estaria melhor Mas hoje é quinta-feira, eu ainda não me recuperei 100%, eu acho que eu vou precisar ainda, sei lá, de um tempinho a mais aí pra dar uma relaxada Até por isso as lives vão voltar só semana que vem, né? Então vamos lá, deixa eu falar o que vocês devem esperar das lives do canal Então assim, primeira coisa, pra incentivar a galera a voltar a assistir, obviamente a gente vai ter sorteios ali nas primeiras semanas As lives devem acontecer todos os dias, tá? Até eu ir para o Brasil, beleza? Aí eu não sei exatamente a data que eu vou pro Brasil, eu sei que vai ser em junho E provavelmente vão continuar diariamente quando eu voltar também, tá? Bom, além dos sorteios aí pra incentivar a galera, obviamente eu resetei os pontos do canal E funciona mais ou menos assim Se você assistir as lives todos os dias, né? Ela inteira No final de um mês você vai ter pontos o suficiente pra ganhar 10 dólares na eShop E se você é membro do canal, acho que vai dar até um pouquinho mais do que 10 dólares Quem não é membro, eu acho que vai dar em torno de 10 dólares, certo? Então esse é um incentivo aí pra galera assistir, que são os pontos do canal que vão voltar Além disso, você pode trocar por prêmios ou prendas, dependendo da situação E por coisas da live também Então assim, os focos da live vão ser jogar jogos com a galera A gente deve começar com um foco maior em Pokémon Unite Que é um jogo gratuito e a galera do canal curte Mas a gente pode variar também de vez em quando pra outros jogos E não necessariamente vai ficar exclusivo no Switch A gente pode jogar jogos de outras plataformas também, né? A princípio vai ser só Switch Mas a gente pode incluir tanto o PC quanto... Eu acho que eu não vou incluir o Xbox Series Porque eu só tenho o Series S e não tem nada que tenha no Series S que não tenha no PC E o meu PC é muito melhor que o Series S Então não tem por que colocar o Series S Mas enfim, provavelmente vamos colocar só em Switch e em PC Inicialmente só Switch, tá? Mas a gente pode jogar coisas de PC também, né? Até porque saíram vários jogos de PC que eu estou curtindo jogar sozinho E seria legal fazer live também, né? Bom, eu já fiz o... Já meio que preparei os cenariozinhos pra live E a gente pode fazer o React de vez em quando e etc, tá? Bom, é que nem eu falei de conteúdo Inicialmente a gente vai começar só com Pokémon Unite Mas eu pretendo de vez em quando, pelo menos uma vez por semana Fazer a live jogando Mario Kart 8 Deluxe com o volante Até porque eu comprei todo o setup pra jogar ele em live Então eu quero testar esse setup do Mario Kart 8 Deluxe Então a gente talvez jogue um pouquinho de Mario Kart também nas lives Pelo menos uma vez por semana Que é mais uma vez um jogo que eu gosto Mas a ideia é só brincar com o volante mesmo Que eu adoro esse tipo de coisa, tá? A gente pode tentar enfiar um Flight Simulator aí no meu também Que eu também tenho todo um setup gigantesco de Flight Simulator aqui em casa Mas, por enquanto, eu só tenho uma webcam Então eu acho que ficaria difícil jogar jogos de simulador Que o legal é jogar com uma câmera na minha cara E uma câmera no volante, né? Na parte da simulação Só que como eu não tenho um lugar pra colocar uma câmera secundária Pra mostrar esse tipo de coisa Ficaria meio tosco, sabe? Então assim, provavelmente eu não devo mexer com a parte de simulação inicialmente, tá? Tirando no Mario Kart, aí vai ficar sem mostrar o volante mesmo Vai ficar só a minha cara Mas pode ser que eu monte um setup Talvez com uma... Sei lá, talvez usando o celular Como uma câmera secundária Fazendo uma live sim O grande problema de utilizar o celular como câmera secundária Pra conectar É que daí fica um delay muito grande, né? E aí o que você tá vendo na tela É muito mais na frente do que você tá vendo Eu mexendo na mão, certo? Porque não tem como Esse delay vai existir, né? Porque eu estaria conectando do celular pro PC Pra live, etc Então eu teria um delay Então eu teria que ser uma webcam Ou uma câmera que conecte direto no PC Que atualmente eu só tenho uma, né? Então eu teria que comprar uma outra e tal Então até por isso eu não vou mexer nisso nesse momento, tá? E também não deve demorar muito pra eu ir para o Brasil Quer dizer, eu vou em junho Provavelmente final de junho Bom Então isso aí pra falar sobre Conteúdo Que nem eu falei Os conteúdos Vamos focar um pouquinho mais em Pokémon Unite Até pelos resgates A gente vai ter resgate pra, sei lá Jogar uma partida ranqueada Ou jogar com um tipo de Pokémon Jogar com um Pokémon específico, né? E por aí vai, né? Então a gente vai ter resgates pra isso também Com os pontos do canal pra ser uma live mais interativa Focada num tema específico Embora, assim, a gente não tenha um objetivo É mais pra jogar com a galera mesmo e tal, tá? Eventualmente a gente pode utilizar a live Pra fazer conteúdo pro próprio canal Tipo unboxing, etc Mas eu acho que isso não deve acontecer tão rapidamente Até porque eu particularmente Não acho tão interessante fazer unboxing live Mas enfim Se a galera quiser A gente pode eventualmente fazer Um conteúdo nesse estilo também Por que não, né? Bom, enfim Outras coisas, né? Que eu acho que vão ser importantes Que nem eu falei Ainda não tem horário definido Mas a ideia é que as lives Durem pelo menos umas 4 horas, tá? A pontuação Eu meio que calculei ela Pra 3 horas de live por dia Se a gente fizer mais Vai ser ainda mais rápido Eu conseguir trocar os pontos do canal Mas a princípio Eu fiz todo o cálculo Com base em 3 horas de live por dia Mas eu pretendo fazer mais do que 3 horas Até porque eu saio do trabalho cedo Porque agora é summertime, né? Então eu chego em casa bem cedo Então não teria por que eu não fazer Essas horas adicionais, né? Só final de semana Que aí eu tô trabalhando em horário normal E aí sim eu voltaria em casa Um pouquinho mais tarde Mas mesmo assim é final de semana Então dá pra gente organizar, tá? Mas a princípio eu queria fazer Pelo menos 4 horas de live por dia E quanto mais, melhor, né? As lives serão aqui nesse canal do YouTube É realmente super importante deixar claro E mais uma vez, né? Serão diárias, tá? Eu também já fiz toda uma preparação Uma semi-preparação Ainda não tá completa Porque eu não... Como eu falei, eu pretendo voltar semana que vem Então eu vou trabalhar em bastante coisa Nesse final de semana ainda, tá? Sobre... Pedidos de jogos Eu iria colocar a opção da galera pedir jogo Mas eu optei por não fazer isso Porque é algo muito... Ah, é que assim... O gosto de cada um é muito diferente Então às vezes a pessoa resgata um jogo Que ninguém quer ver Então sei lá Eu acho meio... 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 Sem graça Quer dizer, não é que é sem graça, né? Com canais que tem um tema específico Eu acho interessante, né? Você pega uma pessoa que faz só live de terror E ela abre a opção pra você resgatar um jogo de terror Beleza, faz sentido Porque a galera já curte aquele esquema, né? Agora com jogos mais... Tipo de Switch, por exemplo Que é muito mais diverso Aí geralmente dá problema Então eu vou... Minha ideia é focar no Pokémon Unite mesmo E vamos começar dali, certo? Bom, enfim Live, etc Premiação Mais uma vez, né? As primeiras semanas de live vão ter sorteios todos os dias Pra incentivar a galera a assistir Ah, e... Obviamente, né? Pra quem é membro do canal já sabe Mas... Durante as lives a gente vai ter, tipo Pequenas celebrações Pra quem virar membro durante as lives Eu... Eu tenho isso aqui há muito tempo Só que eu nunca usei Uma espada de plástico pesadona Então a gente vai... A gente vai fazer uma... Uma saudação da espada Toda vez que alguém virar membro Isso é importante também, tá? Porque vai fazer parte do tema É que eu gosto de RPG, né? Eu preferencialmente gosto mais de Arc Flash Eu sempre fui o cara do Arc Flash nos RPGs Mas... Como não dá pra fazer celebração de Arc Flash Então a gente vai na espada mesmo E faz, tipo Um... 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 Knights, né? O... A gente faz um negócio assim De, tipo Ah, como... Tá ligado? Tá ligado? Aquela saudação do rei, etc Nomear um cavaleiro A gente... A gente tem umas coisas legais, tá? Então pra você que já é membro Toda vez que você renovar o membro durante a live Vai ter uma celebraçãozinha e tal Vai ser divertido Tá? Bom, é isso, gente Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem Se vocês tiverem mais dúvidas, etc Sobre a live Deixa aqui nos comentários Eu vou tentar responder vocês O mais breve possível E é isso, gente Amanhã eu devo trazer as primeiras impressões Do Trem Valley Collection E valeu, Palão Um abraço Até a próxima E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau